Música 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 Pega a cobertura no muro Música Música Estão tudo deitado a ser fixe. Tô ferido. E mais uma patrulha, 1-5-1, 300 metros. 1-5-1, 300 metros. 1-5-1, 300 metros. Para esquerda temos um caminhão com uma touca. Com touca? 720. É o vermelho. É o vermelho, pode esparar. Tá abatido. Ok, me carregando. Foi abatido já o cara que tá na toa. Ok, temos mais contatos, 1-5-1. 1-7-9. Caiu. Vamos lá. A direita. Temos contato no flanco esquerdo, 2-4-1. Direito. 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 Sem visual. Eu tô vendo, visual. Médio, please. Obrigado. Tem mais um no mesmo lugar. Temos que ir atrás. Eu tenho a impressão que aquela árvore está comendo todos os meus tiros. Só estou com um carregador avalado. Contato, mais ao fundo. Expatrulha. Também só estou com um carregador. Contato, dois dias. Pega um daqui da minha força. Contato, 170, perto do muro, perto da manilha. Opa, ativado. Batido. 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 Fala no rádio. Contato, 270, 300 metros, na linha das armas. Batido. 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 Tem alguém querido? Não. Não. Eu vi o braço do dete-man com tatuagem de sangue. Se quiser um carregador, é só pegar minha boca. E outro? E outro lado dele. Vou pegar. Batido. Batido. Mantido. Ainda não. Tem mais. Como nós estamos de munição? É o vermelho. Tem um momento. Eu tenho quatro carregadores. Só tenho um carregador. Caralho. Vocês estão me ouvindo, porra. Põe a voz, joga. Só isso porque não é Acre aqui não, bota no máximo assim, e vou ficar fechando o saco. Lá no muro, ó, no muro do lado direito. Lá no muro. Muro... na... 165, pessoal, no muro. Lá no... Carregando? Vou dar uma atesa dada naquele carro. Uma BKM ali, a 150 atrás do muro. 170, 165 né, eu vi ele. 150 atrás, desculpa. Por acaso o helicóptero estava com carregador? Não lembro se eu coloquei... Kit básico dentro dele. Acho que vou dar uma atesa dada naquele carro ali. Uma atesa dada? Não, não precisa não, já foi abatido o carro, não foi? Ele tá olhando pra gente. É, eu tô ficando sem munição, Dettman. Como é que a gente tá todo mundo de munição de rifle? Pega um AK aí, velho. Não sei se vocês têm munição de helicóptero. Alguém chegou a ver se tem munição de helicóptero? Não. Inventivo. Nem abri o inventário. Nem abri o inventário. Nem abri. Voltar lá pra ver? Melhor voltar pra base então né, pelo menos pra gente rearmar que a gente quase perdeu quantidade. Ah, eu tô tranquilo de munição ainda. Eu tenho 4 carregadores. Eu tenho 4 carregadores, é só não sentar a aldeia dos caras. É, mas será que a gente vai aguentar até chegar o checkpoint assim? Tem a ver, velho. Eu acho que não tá, mano. Tem a cara de munição assim? Tem a cara dos caras, velho. Tem a cara dos caras, velho. A viagem é muito longa pra voltar, velho. A gente vai ter que ficar indo e voltando então, porque tipo... Não cabe ter munição nesses coletes aqui. Ah, vamos ir andando até a direção do sud-oeste. Que é onde a gente precisa ir de qualquer forma. De lá tem inimigo morto, então a gente vai pegar munição deles ao lado. Ok, então bora lá. Vou começar puxando. Detham, peraí. Detham, você se curou? Tô curado já. Ok. Coluna. 10 metros. Cadência. Retrote. Retrote. Pra você não saber se é cadência ou trote, você falou cadência lenta ou cadência rápida? Que aí dá pra entender o que você quer dizer. É fácil dizer rápido ou lento, né? Pode ser. Nós já temos passo tático. Por que que não chamamos de passo lento e passo rápido? Esparo. 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 Cota. 360. 360. Não conheço contato aí. Esparo. Esparo veio de 1,70 mais ou menos. Esparo negativo aqui. Esparo. Vamos só continuar então. Passa maconha comigo. mph. Trão. Ah, passo... Passo rápido. Pode fazer uma distância de 5 metros, estamos chegando no PA1. Vocês estão para trás? Pode parar por aqui, peguem cobertura o abrigo, não precisa ficar todo mundo exposto para o objetivo. Vou só olhar com o binóculo e depois a gente vai para lá. Vai fazer uma trincheada em direção ao objetivo. Infanteria à frente. Se alguém quiser tem uma PKM aqui. Forte, cara. Nas costas. Isso, parece. Exatamente. 4-0 mais ou menos. Contato... 1-0. Cumprimento. Pessoal, rodando. 1-0. Pessoal, rodando. 1-0. 1-0. Só mais de um contato, hein? É, só mais de um contato. 1-0. 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 2-0. 2-0. 2-0. 1-0. Não, fica de boa sozinho aí. O Martins aqui quer tirar esse atento às suas costas ainda. Foi um alvo que vale a pena. É uma técnica que está lotada de negro. E ela está bugada, parece que ela nem vai sair do lugar. Peguei dois. Aqui para... 193. Vamos ver se eu sou bom de AT. A 275. Não sei quantos metros porque esse rangefinder aqui está bugado porque não tem bateria. Se tiver um rangefinder que funcione. Tem certeza que está bugado? Eu não tenho um rangefinder. Eu estou vendo. Acho que é 350 ou 300. Quase 500. A bateria vem na nossa direção. 255. Vai. Vou colocar 350 e vou abaixar a minha milha. Caralho. 400 não está. Vou botar 300 e foda-se. É cara, sai de trás de mim por favor. É 300 e vira um pouco mais pra cima. Nada. Pode disparar. Qual direção, São Paulo. Se está vendo de um muzeiro. O rastro ficou no deserto do carro. Tô atirando aquele arrombado lá. Contato próximo aqui. Contato 99. Porra. Contato. Tô vendo. Não preciso pegar tudo assim. Deixa eu adivinhar. Eu tenho que puxar até o carro, né? Claro, né, meu querido. Vá lá. Então bora. Roque puxando. Ninho pra frente. Ótimo, já comecei bem. Tomei um tiro. Me ajuda aqui. Eu vi. Fica paradinho. Ah, foi no braço. Ele tá desmaiado. Não, tô de pé. Não. Caralho. Tá pra avançando. Deixa eu ver aqui. Ah, tá fraturado. Espera se o roque se fechar ali. Tô vendo um arrombado ali na frente. Percebi que o sangue do roque é vermelho, velho. Ah, já tô bem já. É, pronto. Eu vou aplicar mofino em mim mesmo. Espera aí, deixa eu ver aqui um negócio. Não, não. Beleza, beleza. Eu vou aplicar mofino. Tô em severa dor. Aquele tiro de 762 arrancou um pedaço no meu braço. Ok. Costa. Nossa. Caraca. É isso aí, hein. Estamos cobrindo o setor. Muito bem. Vem cá, médico. Vem curar o cara. É mais informação pra gente pegar de vivo. Algema ele. Pode ter mais aqui na direita. Eu vou arrastar ele pra cá. Ok. Ele tá aqui. Ué. Pra cá, o desgraçado. Ô, porra. Só faz isso aí, só faz isso aí, só faz isso aí. Caralho, mas que arrombado. Tá bom. Vai lá. Ele já tá preso. Eu vou te cubro, vai. Nossa. Tá, pera aí, eu vou fazer tudo contigo. Ele vai morrer, ele perdeu uma quantidade fatal de sangue. Eu tenho que gastar salina mesmo. Vi que você viu a frente. Tapa. Tapa ele. Eu acho que tem um pouco de suprimento médico pro meu carro. Morreu. Tá, esquece ele. Vamos voltar pro Deadman. Caralho. Não tem ideia do quanto que eu me caguei agora, velho. A mina, ela! Eu até pensei, porra, vamos seguir o rock porque ela tá ficando meio louca.